Fala galera, bem-vindos a mais um Noize Rápido. No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o BYUG Dolph Mini. Dessa vez parece que a treta tá se escalando e ficando cada vez mais séria. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre a notícia que saiu, na verdade duas delas, mas a principal vai ser o seguinte, parece que o Procon lá do Maranhão tá processando a BYUG e de quebra no Mercado Livre por conta, segundo eles, de propaganda enganosa na pré-venda do BYUG Dolph Mini. Será que isso realmente rolou? O que tá acontecendo e qual é a minha opinião sobre isso tudo? Fica agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro pro seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado pra você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver algum veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição, eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Pois é, pessoal, parece que as coisas estão bem complicadas e a gente vai dar essa notícia aqui. Sendo sincero, eu queria começar essa semana, até te falar com alguns amigos, que eu ia fazer a semana do comparativo. E aí eu vou até dar alguns spoilers aí pra quem quiser ficar ligado no canal e pra quem for de outros canais e tá ligado aqui também e quiser fazer, tudo bem, vamos fazer todo mundo junto, tá? Seria a semana dos comparativos. E eu queria fazer todos os dias aí um comparativo com o Carton, o Dolphin Mini hoje contra o Dolphin, amanhã contra o Renault Kwid Tech, no outro dia contra outro carro. E eu queria fazer todos esses comparativos um a um, um por dia. Mas eu tive que adiar, porque essas notícias que saíram foram realmente bem complicadas e eu acho que são mais urgentes. E aí a partir de amanhã eu devo iniciar essa questão aí, falando um pouco sobre esse tipo de comparativo que a gente vai fazer sobre todos os carros. Então se você quer ver, já se inscreve no canal, porque vai sair bastante coisa legal ao longo dessa semana, tá bom? Mas no vídeo de hoje, como você já sabe, eu vou falar sobre essa notícia que vocês estão vendo aí. Vou ler só o comecinho, porque eu acho que é tão importante que a gente precisa ler junto, tá bom? Esse aí é um print do site do governo do Maranhão, que fala o seguinte. Procon no Maranhão ajuiza a ação cívil pública contra Biodi e Mercado Livre, por propaganda enganosa em pré-venda de veículo. O Instituto de Promoção de Defesa, Cidadão e Consumidor do Maranhão, o Procon, ajuizou a ação cívil pública na vara de direitos difusos e coletivos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão contra as empresas Biodi e Mercado Livre. O órgão de defesa visa garantir que as empresas honrem a publicidade que anunciaram o valor de R$ 99.800 e descontos de até R$ 10.000 para a pré-venda do veículo Biodi do Ofiminho. De acordo com dados levantados do Instituto, cerca de 6 mil consumidores de todo o país, incluindo Maranhenses, foram prejudicados. Bizarro esse dado, porque ninguém levantou nada pelo Instituto, né? A Biodi falou isso durante a live de lançamento. Então, parece que está querendo gerar um pouco de... Como se ele estivesse fazendo algum trabalho aqui, né? Isso foi bem óbvio. Continuando. Segundo a presidente do Procon, do Maranhão, Karen Barros, consumidores foram levados a acreditar que se adquirissem o veículo Biodi através do Mercado Livre e imprevendo, pagariam o valor final com desconto. Anúncios em programas de televisão, páginas de internet e influenciadores digitais divulgaram informações. Então, tem mais coisas aí, vocês podem ler tudo, mas eu vou focar nessas pastas aqui, tá? Inclusive, lá no final, eles falam que o valor dessa causa seria tanto a Biodi honrar com esse suposto valor, que não sei aonde, que a Biodi anunciou, quanto também desses danos morais coletivos de 12 milhões de reais. Então, realmente, bem complicado. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco da notícia e depois eu vou falar as minhas duas opiniões. Porque, sim, eu tive duas opiniões e eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Primeira notícia, como vocês viram aí, é isso. Eu acho que o foco aqui é anúncio de televisão, páginas de internet e influenciadores digitais. Vamos lá. Anúncio de televisão, pessoal, foi o único que eu vi. Foi, basicamente, a propaganda da Biodi lá no caldeirão do Hulk. Na verdade, lá no programa do Luciano Hulk, tá? Na Globo. Que eu não sei o nome direito. Mas, tendo em vista isso, eles não falaram preço em lugar nenhum lá na Globo. Lá na Globo não falou nenhum lugar que tinha o preço desse carro lá. Então, não vejo nenhum tipo de coisa nisso. Segundo, páginas de internet. E aí, quando eu falo de páginas, não é influenciadores, que influenciadores vêm logo depois. Então, são sites aí, vários sites fizeram matérias sobre isso. Então, sei lá, Quatro Rodas, Inside Vis e vários outros sites grandes fizeram matérias. Muitos deles falando que iria ser, sim, 99 mil segundo fontes deles ou que eles achavam que ia ser esse valor, tá bom? E, por último, influenciadores digitais que divulgaram esse valor. E aí, eu acho que até eu entro nessa, né? Embora eu não tenha nenhum tipo de patrocínio, nada com a B.O.A.D. Mas, aqui, quando a gente fala que divulgaram o valor e a informação, na verdade, a maioria deles, tá? Simplesmente chutou um valor, como eu fiz aqui. Ou até, a maioria deles acabou falando, ó, galera, faria sentido ser lançado por esse valor, tá? Mas, a gente sabe que tem pelo menos umas duas ou três influenciadores. Na verdade, um ou dois influenciadores só. Que são mais próximos a B.O.A.D. Inclusive, um deles, que foi até o Felipe Fera aí, que eu gosto também bastante do trabalho. Acabou anunciando, no dia do lançamento do carro, não anunciando, né? Mas, falando que aquele carro, galera, compre, porque esse carro pode ser lançado por R$99.000 ou até R$89.000, tá todo mundo comprando e tal. Isso, realmente, pra algumas pessoas, foi quase uma confirmação. Porque é um influenciador, que tem um contato bem íntimo com a B.O.A.D. Inclusive, faz parte de lançamentos e tudo mais da marca. Tava falando aquilo. Então, é como se a própria B.O.A.D. falasse. Agora, eu vou falar sobre a minha opinião sobre esse fato, que é o seguinte. Galera, o Felipe Fera, e nenhum outro influenciador, acredito eu, não falou em nenhum veículo oficial da B.O.A.D. Então, não foi no site da B.O.A.D., não foi no canal da B.O.A.D. Não foi a B.O.A.D. falando. E, até mesmo isso, ele mesmo falou no vídeo dele lá, que ele fala que achava que esse veículo poderia ser lançado por aquele valor. Então, era uma suposição e não uma confirmação daquele valor ali. A gente sabe que, realmente, as pessoas ficaram bem chateadas, mas esse tipo de coisa é bom deixar claro, tá? E, agora, eu vou dar minhas duas opiniões sobre o fato do processo em si. Será que é bom? Será que, para a gente, é bom ou ruim? Quem ganha, quem perde com isso, tá? Vamos lá. Eu tenho duas opiniões. Isso porque, eu sempre falo aqui, que mudar de opinião com novos argumentos é um sinal de inteligência. E eu me considero uma pessoa que acaba mudando, sim, de opinião, desde que tenham bons argumentos, como eu sempre falo para você. E eu ouvi bons argumentos sobre isso. Então, eu estou aí em fase de transição de opinião, não sei qual que é melhor. Inclusive, quero ouvir a opinião de vocês também. Claro que com educação aqui nos comentários, tá bom? Primeiro momento, pessoal, quando eu vi isso aqui, eu achei um absurdo, tá? Porque, assim, são influenciadores e páginas de internet que, incerto, não tem ligações com a B.O.A.D. E, meio que se tiver ligações, não são veículos oficiais da marca, tá? Então, tem muitos influenciadores que falam. Eu vi gente falando de 59 mil, 69 mil. Então, quer dizer que a B.O.A.D. vai ser responsável por teorias que influenciadores criam na internet? É complicado falar isso. Ou até que sites também soltam na internet? Eu acho, eu não vejo motivo e eu acho até um pouco de sacanagem com a marca fazer isso. Porque a marca em si, em momento nenhum, divulgou que ia ser os 89 ou 99 mil reais. Deixando isso bem claro aqui. E ainda tem aquela questão de que eu falei que o carro top de linha não foi lançado, não foi lançado de entrada. Enfim, que eu nem quero entrar aqui. A gente tem vídeo falando sobre isso aí no canal. Só que, eu conversei com várias pessoas, inclusive pessoas que entendem muito mais de lei do que eu, tá? Eu tenho muitos amigos e parentes advogados e tudo mais. E eles me falaram uma coisa que faz sentido. Então, nesse momento, eu tô com essas duas opiniões aí. Mesmo achando sacanagem esse tipo de coisa. E muito estranho, surge logo no Procon do Maranhão. Nada contra, mas por que que não foi em outro Procon, né? Bom, enfim, eu não quero entrar nessa teoria de chapéu de alumínio aqui. Mas é o seguinte. Galera, realmente, parece que tem um dispositivo legal. E aí eu não sou advogado, tá, pessoal? Pelo que entendem. É que se foi um influenciador, ou alguns influenciadores, ou sites grandes, que tiveram uma notícia que, de repente, tá? Por suposição, que a B&D mesmo vazou nas entrelinhas ali, ou até por baixo dos panos. Vazou algum tipo de valor. O que pode ter acontecido é que todo mundo repercutiu esse valor. Que não foi exatamente um chute, mas sim um sopro de alguém da marca ali, tá? Inclusive, até as próprias concessionárias, algumas, estavam chutando esse valor também. Então, o que acontece é que, talvez, tá, a justiça possa investigar de onde surgiu esses rumores. Se realmente foram, por exemplo, como a gente aqui do canal, que não tem contato íntimo com a marca, um chute ou um cálculo com base em outros lugares, como a gente fez aqui. Ou até de algum influenciador que possa ter ouvido isso da marca e acabou divulgando essas notícias como se fossem certo, ou até algum site, pra poder gerar esse hype fake. Não fake, mas um hype artificial, podemos dizer assim. Então, nesse caso, a polícia deveria entrar, investigar de onde surgiu isso, e se fosse constatado que a marca em si deu a entender que seria esse valor, mesmo que por baixo dos panos, aí sim ela poderia se responsabilizar pela frustração das pessoas, tá? Enfim, ou até, na minha opinião, de repente a marca poderia ser, poderia ter achado que ia lançar preço 99 mil, a versão mais simples, e acabou não conseguindo lançar. Enfim, tem um embrólio bem grande. Mas hoje, eu e Ivan, fico adepto a essas duas posições. A primeira é que eu acho realmente um absurdo processar a marca por coisas que não foi ela que falou, nem anunciou em momento nenhum, mas também, e será que algum influenciador ouviu alguma coisa de alguém da marca e acabou anunciando esse valor, ou pelo menos criando essa teoria mais forte? Porque, galera, não foi só um videozinho da internet, tá? Muitas pessoas compraram essa teoria dos 99.800 reais. Inclusive, marcas grandes, como a Renault. A Renault abaixou o preço do Quidditec justamente por conta desses rumores. Então, assim, será que não teve alguma coisa de alguém que soltou isso interno? Eu acho que talvez, como esses amigos e parentes que conhecem de lei me falaram, a polícia ou algum do Ministério Público pode investigar isso para ver de onde saiu esse rumor. E se for constatado que foi uma coisa espontânea das pessoas, fizeram cálculo e a B.O.D. não teve nenhum tipo de... Não mexeu com isso, foi uma coisa natural, aí realmente a B.O.D. não seria nenhum tipo de culpada. Então, eu estou em dúvida entre essas duas opiniões que eu queria ouvir a de você. A gente vai ter que esperar para ver qual o desenrolar dessa história, que é uma história bem mais complexa do que eu achei que seria um lançamento de carro e realmente se tornou quase agora literalmente um caso de polícia. Bom, se inscreva no canal, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, a gente está sempre trazendo novidades para vocês, coisa em primeira mão, notícias e detalhes com as minhas opiniões, deixando bem claro aqui para vocês, inclusive querendo saber a opinião de vocês, para quem sabe eu achar uma opinião ou outra qual seria melhor para mim, tá bom? Então, é isso, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do vídeo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.